Hoje é dia 9 de novembro de 2021. Após muitos anos, este pé de longana que eu comprei está florescendo. Tem umas abelhas aí polinizando. Não entendo nada, é a primeira vez que está florescendo. E esperamos que vingue. Tem umas aí que já há uns 10 dias que floresceu. E aparentemente está segurando. Longana é algo parecido com a lixia. Só que ela parece mais que uma pitomba. Mas é longana. Não sei se é da China ou da Ásia. É para aquelas bandas lá. Enfim. É isso. Beleza? Até o próximo vídeo e tudo que há de bom.